A segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou e aprovou 84 processos na tarde de quarta-feira, 19 de agosto. A sessão remota contou com as presenças dos conselheiros Fabrício Mota e Valcenor Brás, dos conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani Júnior e do procurador Regis Gonçalves Leite. Foram analisados processos das cidades de Água Fria, Alexânia, Campos Belos, Corumbá, Castelândia, Davinópolis, Formosa, Guarani, Goiânia, Lusiânia, Morzarlândia, Planaltina, Santa Rosa e Valparaíso, entre outras. Presidida pelo conselheiro Nilo Rezende, a sessão está disponível no canal do YouTube. Mais informações do Tribunal você pode obter nas redes sociais. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.